Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou explicar pra vocês por que a técnica FIMATE não funciona. Primeiro de tudo você tem que entender o conceito, o que significa uma estratégia ou uma técnica. Uma estratégia ou uma técnica no mercado financeiro é algo objetivo. Aquele negócio que eu sei exatamente aonde que eu vou entrar, quais são os parâmetros, então isso é uma técnica, isso é uma estratégia. Já a técnica FIMATE, ela não se enquadra nesse cenário porque ela é muito subjetiva. Quando você vai traçar um canal, eu e você podemos interpretar um canal de forma diferente. Então não pode se transformar a técnica FIMATE em uma estratégia objetiva. Porque se a própria pessoa que desenvolveu esse método voltar, por exemplo, vários meses no passado e tentar replicar o que ele fez na conta real, o resultado vai ser totalmente diferente. Porque vai muito do viés, vai muito do feeling do momento, do achismo. Então definir o que é um suporte, o que é uma resistência, ele é muito subjetivo. Eu vou dar um exemplo agora para vocês que vai ficar bem claro aonde que eu quero chegar nesse conceito. Por que a técnica FIMATE não é considerada uma técnica, não é considerado um padrão gráfico objetivo, e sim um conceito, que depois eu vou mostrar para vocês que não funciona, beleza? Bom, se eu explicar para vocês assim, ah, compre no suporte e venda na resistência. Todos nós vamos concordar que é melhor comprar no suporte e vender na resistência. Isso é algo que funciona. Só que eu vou mostrar para vocês que, diferentemente do que falar, o que é um suporte e o que é uma resistência, é diferente na hora de você parametrizar. O suporte sempre vai funcionar, a resistência sempre vai funcionar. Mas o que define um suporte e uma resistência é que é mais difícil, quer ver? Olha só. Veja, por exemplo, esse exemplo aqui. O mercado aqui, deixa eu pegar aqui meu programinha. Olha só. O mercado aqui, ele vinha caindo, certo? Ele deixou aqui um nível de suporte. Bom, se a gente tivesse comprado nesse nível de suporte ali, a gente pode perceber que a gente teria falhado, né? Ou seja, esse suporte aqui, ele rompeu para baixo. Então, foi um suporte falho. Se a gente continuar um pouco mais para baixo, a gente percebe aqui o seguinte. Olha só. Esse outro cenário aqui, foi um suporte que funcionou. Perceba, esse suporte aqui, realmente, a partir daqui desse suporte, né? Onde que o preço ele tocou ali, onde que ele tocou lá no passado, está vendo? Era um suporte. Aqui ele funcionou. Perceba que aqui, a partir desse toque aqui, ele subiu. Mas por que que nesse toque aqui, o mercado não subiu? O suporte e resistência não deixou de funcionar. Perceba que o mercado subiu no suporte. E a mesma coisa acontece quando ele cai numa resistência. Só que quando eu vou parametrizar uma estratégia de fato, ou seja, transformar ela num negócio objetivo, é onde que eu consigo definir uma técnica. E a FireMate, ela se enquadra nesse, ele se encaixa nesse quadro aí. Ou seja, ele está mostrando um rompimento. Ou seja, todo rompimento, ele funciona, só que nem todo rompimento funciona. Entende? Onde que eu quero chegar? Ou seja, todo suporte funciona, mas nem todo suporte funciona. Quando eu vou parametrizar a estratégia, opa, aqui o suporte funcionou. Mas por que que o outro suporte não funcionou? Você vai dizer o que? Então aquilo ali não era um suporte. O suporte era embaixo. Essa é a questão que as pessoas não conseguem entender o que é um conceito e o que é uma estratégia. Então eu vou mostrar pra vocês agora o conceito da estratégia FireMate. A gente vai tentar objetivar ela e você vai ver que ela não funciona. Olha só. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o GBPUSD, ele está aberto ali. Vou botar no M15 e vou pegar aqui o template que eu já salvei como tester. Eu tenho um indicador que faz exatamente isso aí. E olha só. Esse indicador aqui, ele está programado pra fazer o seguinte. Ele vai definir o canal a partir das 2 horas. Ou seja, começa o dia a partir das 2 horas. Ele vai começar a definir o canal e vai até as 4 horas. Esse valor ali eu posso definir conforme eu queiro. E aqui eu botei como 3 canais de expansão. Eu posso ter quantos canais eu quiser também. Então beleza. Olha só. A gente percebeu que... Presta atenção, pessoal. Nesse candle aqui, que era as 2 horas. Veio até nesse candle aqui, que era as 4 horas. E ele definiu qual foi a máxima e qual foi a mínima desse canal aqui. Que a gente definiu como canal de referência. Certo? Então a gente fez isso aqui. Olha só. Se a gente pegar aqui... Perceba que aqui ele teve um pavio aqui um pouquinho mais pra baixo também. Mas eu posso definir isso aqui lá no meu indicador um pouco mais. Por exemplo, eu quero botar ali 4.15. Ou seja, 4 minutos e 15. Perceba que ele vai atualizar daqui a pouquinho. Quer ver? Esperar um candle aí, um tick, né? Variar aí pro indicador plotar. Olha só. Agora perceba que entre as 2 horas e as 4 horas ele teve aqui a máxima e teve aqui a mínima. Certo? Então o indicador ele faz isso. O indicador e o robô. Perceba o seguinte. Olha só. Nós temos aqui a máxima desse caixote. Nós temos aqui a mínima. E nós temos o canal de referência, né? Que é esse canal aqui que seria entre as 2 horas e as 4 horas. Lembrando que eu posso mudar isso ali. Posso botar no início do dia, no fim do dia. Não importa. Mas eu estou tentando parametrizar. Então eu vou ter que definir. Vai ser as 2 horas? Vai ser as 3? Vamos chegar aqui. Ah, vai ser isso aqui. Porque eu quero isso ali. Só vou mostrar aquilo que funciona. Não. Eu vou ter que parametrizar. Então perceba que parametrizar a gente tem aqui. Daí temos o nível 1, que é a resistência 1. Aí temos aqui a resistência 2, 3. Independente. Eu posso ter quantos níveis eu quiser. Mas perceba que o indicador ele vai apontar aqui. A resistência 1, resistência 2, resistência 3. Se romper para baixo, nós temos o nível de suporte 1, nível de suporte 2 e quantos canais de referência a gente quiser. Ou seja, a partir daquele canalzinho ali, a gente formou os canais para cima e os canais para baixo. Então só para vocês entenderem que eu estou parametrizando isso. Eu estou definindo as regras do jogo. Ou seja, eu estou desenvolvendo uma estratégia a partir desse conceito de rompimento. Que é o conceito de rompimento que a gente está trabalhando aqui. Beleza? Bom, beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar ali. Vou pegar hoje, o dia de hoje mais ou menos. E vou dar um iniciar. Presta atenção. Configurado dessa forma ali que a gente botou ali. Certo? Então vai começar o dia. Vamos dar aqui um inicial. Olha só. Começou ali o dia, certo? A partir das 2 horas até as 4, ele vai definir o canal de referência. Certo? Ou seja, ele vai pegar a máxima e a mínima que aconteceu naquele momento ali. Então vamos esperar mais um pouquinho ali que ele está... Vai definir ali certinho, né? Ele está agora mais ou menos ali as... As 2h30, 2h45, 3h. Daqui a pouco ele vai plotar as ordens pendentes. As 4 horas, né? Vamos esperar mais um pouquinho. Ó. Perceba. Aqui ele plotou as ordens pendentes. Olha só. Lembrando que esse robô aqui, pessoal, ele é meu. Exclusivo. Feito por mim. Para mostrar que essa técnica realmente não funciona. Beleza? Lembrando que a pessoa pode dizer assim... Ah, Júlio, mas tu não botou o canal de referência certo. Tu não botou... Esquece, pessoal. Porque na hora que tu parametrizar, você vai ver que não funciona. Não existe edge. Expectativa matemática positiva para esse tipo de estratégia. Olha só. Ele definiu aqui o caixote. Certo? Que foi desde esse candle aqui, que é o candle das 2h, até esse candle aqui, que é as 4h. Então, nós tivemos aqui, olha só. Tivemos a máxima desse candle ali. Vou botar aqui assim definido aqui. Ó. Tivemos a máxima e tivemos aqui a mínima, certo? Quando começar o candle das 4h15, que é esse candle aqui, ele vai deixar uma ordem pendente para baixo, caso o preço for para baixo, e uma ordem de compra para cima. Ou seja, um buy stop para compra e um sell stop para compra. Então, nessa compra aqui, a gente definiu aqui como vamos sair lá no canal número 2 de referência. Podia sair no número 1, mas vou sair no número 2. Sair no número 2 com stop loss de 1 para 1. Eu defini aqui que o stop loss seja 1 para 1, né? Então, olha só. A gente sai no canal número 2, stop loss aqui. Se o preço romper para baixo, a gente sai aqui no suporte número 2, com stop loss aqui, 1 para 1. E se o preço andar 50%, a gente bota o stop loss no break-even, certo? E se ele romper, por exemplo, primeiro para cima, ele cancela essa ordem aqui de venda. Então, vamos ver o que acontece. Vamos lá. Temos aqui o nosso canal de referência, né? Lembrando que eu poderia trabalhar esse canal para mais ou para menos. Eu vou ter que definir isso aí, né? Não é algo que eu vou ter que fazer no achismo, né? Olha só. Vamos lá, vamos definir aqui, vamos esperar um pouquinho mais, ó. Pelo jeito, vai romper para cima. Vamos ver o que acontece. Se ele romper para cima, ele cancela a ordem de C. Ó, romper para cima, certo? Entrou na nossa operação comprado, que ele cancelou automaticamente aquela ordem de venda. Então, agora nós só temos a ordem de compra, certo? Acreditando aí no movimento de alta, né? Continue comigo até o final desse vídeo aí, beleza? Lembrando que nós temos o nosso grupo no Telegram, se você quiser participar, o link está aí na descrição. Não fique de fora desse grupo aí, que é um grupo totalmente sério, beleza? Ó, vamos lá. Rompeu. Se ele chegar mais ou menos por aqui assim, o Stop Loss é colocado no 0x0, né? No Break Even. Será que dá 50%, vamos ver. Ó, andou 50%, botou o Stop Loss no 0x0, certo? Vamos ver o que acontece. Ó, pelo jeito vai dar um take nessa operação aí. Vamos ver. Ó, deu take. Pô, show de bola, né? Realmente, pô, a gente definiu o canal ali. Parece que a estratégia funciona maravilhosamente, né? Bom, ok. O que a gente faz agora? A gente pega e volta vários meses, ou vários anos, né? Que é o ideal, no passado. Então, agora eu vou voltar desde o início do ano. Não quero saber de uma operação isolada. Eu quero saber de várias opressões. Então, agora a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez ali. Entre as duas horas e quatro horas, a gente vai definir o nosso canal de referência, beleza? Bom, vamos lá. Eu vou dar uma acelerada aqui para o vídeo não ficar tão longo, né? Depois a gente volta ali. Uma coisa que ficou bem clara lá no debate do nosso grupo do Telegram ali, é que a pessoa falou que ela queria operar só domingo. Ou seja, somente domingo, o resto da semana, não operar. O meu robô aqui, que eu defini na época lá, ele não tem esse parâmetro de sair das operações, ou seja, só operar um dia da semana. Só que depois eu vou mostrar para vocês, que se a gente catalogar isso aí, vocês vão ver que também não faz diferença nenhuma, beleza? Bom, ele terminou aqui, ó. Como você pode ver, foi exatamente aquela operação que a gente definiu antes ali, no exemplo. Só que se a gente pegar aqui agora o relatório, olha o que acontece. Nessa técnica, pô, parecia algo realmente muito bom, né? Perceba que ele está sempre fazendo isso ali, ó. Nesse dia aqui, ó, ele rompeu, você pode tentar ir para cima, o que aconteceu? Perdeu. Então, eu vou voltar lá no passado agora, e vou catalogar as operações. Vou pegar aqui lá para o início, ó. Vou pegar aqui, por exemplo, deixa eu pegar até um final de semana, aí. Opa, aqui teve um final de semana. Como é que eu sei que teve um final de semana, Júlio? Nossa, tem a mágica? Não. Olha aqui embaixo, aqui nós temos uma data 12, e já pulou para o dia 15. Aqui o dia 15, ó. Cada coluna disso aqui representa um dia. Lembrando, pessoal, eu tenho muita experiência no backtest. Eu respiro isso aqui, né, 24 horas por dia, durante 8 anos. Então, eu só batendo o olho ali, eu já sei qual é a data que está e tudo mais ali. Então, assim, eu tenho bastante experiência nisso. Então, pode ser que você, né, fique um pouco perdido ali. Mas, ó, eu sei que aqui era numa sexta-feira, eu sei que aqui era numa segunda-feira, ou seja, domingo à noite para nós, né, que seria onde a pessoa só queria operar nesse dia ali, beleza? Bom, vamos catalogar aqui, ó. Ó, aqui a primeira operação, ele entrou, chegou a bater mais de 50%, o robô botou no break-even aqui e saiu no break-even, ou seja, essa operação saiu no 0 a 0. Então, saiu no 0 a 0. Vamos pegar e catalogar agora outro final de semana. Então, acelero aqui, vou esperar até dar um outro final de semana. Deixa eu pegar aqui, voltar um pouco para trás. 17, 18, 19... Aqui, ó, 19, 22. Ó, aqui foi numa sexta, aqui foi no final de semana. Ó, aqui já deu stop, ó. Perceba, tem um break-even, um stop, certo? Vamos lá, a gente só está catalogando no final de semana, né? Ó, mais um aqui, ó. Ó, mais um stop, olha só. Por que que eu sei, ó, dia 25 aqui... Ah, não, opa, peraí, não era ali, não. Aqui, ó, dia 26 para o dia 29. Ou seja, sexta para o dia 29. Ó, dia 29 aqui, nessa daqui, ó. Mais um stop. Você pode ver que foi um stopzinho ali, certo? Então, mais um stop. Vou pegar o final de semana. E deu um, dois, três... Opa, aqui, ó. Ó, mais um stop, ó. Pulou do dia 2 de fevereiro, do dia 5. Então, eu no modo visual já consigo sacar tudo isso aí, tem esse? Então, beleza, ó, mais um stop. Vê. Ah, vou operar só no domingo à noite, que é o que eu quero definir. Bom, aqui tá dizendo. Claro que a pessoa pode... Ah, mas eu quero entrar no primeiro candle, né? Ou seja, no primeiro momento, sei lá. Isso tudo dá para parametrizar. Só que, pessoal, eu fiz de tudo para ver se essa técnica funciona e não funciona. Não importa o tipo do canal que eu faço, essa estratégia, estratégia entre aspas, né? Não tem o chamado add, não tem expectativa matemática positiva. Falando daquele negócio lá, olha só, pessoal. Aqui, ó. Agora vai ficar muito claro o que eu quero chegar. Olha só. Temos aqui, por exemplo, esse canal aqui, ó. Temos aqui e aqui. Vamos supor que eu defini diferentemente do que o robô fez ali, ó. Que é só daqui até aqui, certo? Ou seja, o robô fez isso ali e perdeu. Só que se a pessoa tivesse feito o canal desse tamanho aqui, ó, a pessoa teria ganhado. Por quê? Aqui ele rompeu e realmente teria vendido. Só que perceba que aqui lá, ó, o rompimento, ele funciona. O suporte funciona. Resistência funciona. Mas a partir do momento que eu vou parametrizar o negócio, é que o negócio não funciona. Por quê? Se eu definir esse canal daqui até aqui, eu perco. Porque eu vou entrar no início desse canal aqui pro rompimento e não funciona. Então é isso que o cara tá vendendo, entendeu? Ele não tá vendendo uma técnica, uma estratégia. Ele tá vendendo um conceito, entendeu? Agora você vê ali, por que o robô dele, aquele comercializador chamado FIMATE, não tem uma estratégia objetiva? É uma estratégia onde você tem que parametrizar. Você tem que colocar os dados. Porque se fosse algo objetivo, onde que a pessoa fosse lá, ele mesmo colocar lá, todo mundo ia saber que a estratégia não funciona. Então é isso, pessoal. Essa técnica, né, ela não funciona. Infelizmente, né, as pessoas não têm critérios adequados pra avaliar direito as coisas. Então se você gostou desse vídeo, né, compartilha aí com o seu amigo que acredita nessa técnica aí. E é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo, né. Esse vídeo aqui, esse vídeo deu bastante trabalho, porque foi um vídeo bastante longo. Mas eu quis trazer aqui de forma didática o mais... Eu sei que vai ter gente falando Ah, mas eu trouxe o seu canal errado. Esquece, pessoal. Saibam separar o jogo do trigo. Beleza? Tamo junto, é nóis. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho